Quando você pensa em animais rápidos, os guepardos podem ser os primeiros a vir à sua cabeça. No entanto, os cães também podem correr muito rápido. E como você deve saber, muitos deles são usados para esportes, caça e, é claro, para perseguir criminosos. Fique até o final porque o primeiro consegue desafiar um guepardo em sua velocidade. Número 10 – Pastor Alemão Os pastores alemães são um dos cães mais populares que você pode encontrar hoje. Na verdade, é improvável que você não tenha visto algum. Eles foram inicialmente usados como cães de pastoreio, mas agora são mais comumente usados como cães de serviço e policiais nos Estados Unidos devido em parte ao seu tamanho e velocidades rápidas de execução. Além disso, eles são excelentes corredores de longa distância. Então, para aqueles que procuram um companheiro de corrida, este cão é perfeito. Os pastores alemães podem atingir uma alta velocidade de 48 km por hora. Eles geralmente vivem em qualquer lugar e de 9 a 13 anos. Número 9 – Doberman Pinscher Os Doberman Pinscher se originaram no final do século XIX e foram criados principalmente como guardas-cães. Você pode concordar que um cão de guarda não seria uma ótima guarda se não fosse rápido. Esses cães não são apenas um dos mais rápidos, mas também um dos mais inteligentes. Esta raça é um dos tipos de animais de estimação mais comuns e é conhecida por ser inteligente, aleta e leal. Pensa-se que os Dobermans são uma mistura de muitas raças de cães, incluindo Rottweiler, Preto Castanho Terrier e Pinscher Alemão. Eles têm uma constituição atlética, aparência muito elegante e real, e você pode até sair em um limbo e dizer que eles parecem muito aristocráticos. Esses Dobermans são tão energéticos e inteligentes que se dão muito bem com o trabalho policial e militar, esportes, e ainda são companheiros fantásticos para famílias e indivíduos. A toda velocidade, Dobermans Pinschers podem atingir impressionantes 51 quilômetros por hora. Eles atingem uma altura bastante decente, de 66 a 72 centímetros de comprimento e um peso em média de 40 a 45 quilos. Número 8 – Whippet O Whippet é uma raça de cães de médio porte que se originou inicialmente na Inglaterra como descendente de galdo inglês. Eles ainda compartilham uma semelhança muito próxima com os galdos ingleses, e podem ser confundidos com uma versão menor deles. Antigamente, os Whippets eram ótimos companheiros para os caçadores por causa de sua agilidade e velocidade. Então, perseguir coelhos e pequenos animais era uma grande habilidade. Eles também podem fazer os melhores cães de terapia. Os Whippets podem não ser tão rápidos quanto os seus ancestrais, os galdos ingleses, mas são muito rápidos. Na média, um Whippet pode atingir uma velocidade de 56 quilômetros por hora. Pode não ter ficado muito no topo dessa lista das raças mais rápidas, mas é o mais rápido entre os cães em sua faixa de tamanho. Eles normalmente têm uma altura entre 48 e 56 centímetros e pesam entre 7 a 19 quilos, dependendo de vários fatores. Número 7. Borzoi Borzoi são grandes galdos russos que se parecem muito com algumas raças da Ásia Central, como o galdo afegão e o taigan do Quirquistão. Às vezes, eles são considerados mais parecidos com os galgos, e são referidos como galgos de pelo comprido, que vem literalmente em todas as cores. Borzoi Esta raça é alta e esguia, com cabeça e corpo longos e estreitos. Seu pelo de seda também lhes dá uma aparência de elegância e refinamento, e eles são conhecidos por se portarem com muito orgulho. E você não pode culpá-los. Eu ficaria muito orgulhoso e faria isso também, se eu tivesse essa aparência. Eles costumam atingir uma faixa de 78 centímetros e podem pesar em torno de 34 a 47 quilos. Esses cães são velozes e podem atingir a velocidade de 57 quilômetros por hora em média. Número 6. Dálmata Os dálmatas são uma raça comum de cães, popularmente conhecido como cães de estimação, mais conhecidos como as estrelas dos 101 dálmatas da Disney. Esta raça de cachorro é um tipo elegante e atlético, cuja ancestralidade vai longe. Há vários séculos atrás, os dálmatas são decorados com pontos pretos atraentes, dando-lhes um dos pelos mais distintos de todo o reino animal. Esta raça começou como um cão treinador, mas desde então serviu em muitas outras funções, incluindo caçadores, companheiros, bombeiros e até circos. Tão charmosos na vida real quanto na tela, esses adoráveis cães podem ir de sérios e elegantes a patetas em um piscar de olhos. Eles podem chegar a 58 quilômetros por hora, com uma média de peso de 15 a 32 quilos e uma altura de 58 a 61 centímetros. Número 5. Jack Russell Terrier O Jack Russell Terrier pode ser uma pequena raça, mas eles possuem uma quantidade incrível de energia. Esses terriers se originaram na Inglaterra há muito tempo atrás, usados para caçar raposas. Eles são cães destemidos e trabalhadores, que gostam de cavar e gastar sua energia de qualquer maneira, principalmente cavar excessivamente. Esses cães energéticos e atléticos são hiperativos. Os cães adultos precisam de pelo menos uma ou duas horas de exercícios todos os dias. E por serem tão hiperativos, eles podem chegar a 60 quilômetros por hora e têm uma média de peso de 6 a 8 quilos. Número 4. Visla O Visla é uma raça de cachorro que se originou na Hungria. Eles são conhecidos por serem grandes companheiros de caçadores e trabalhadores. Sempre ficando perto de seu dono, ele nunca se afasta muito. Essa característica permaneceu com eles ao longo dos séculos. E você pode ver um Visla hoje em dia encostado em sua perna ou literalmente se transformando em um aquecedor de pés. Se você não gosta de cães muito apegados, essa raça não seria para você. Essa raça é incrivelmente rápida, pode atingir 64 quilômetros por hora e pesa de 20 a 29 quilos. Esses cães também são muito dramáticos. E se não recebe a atenção e diversão que precisam, eles lamentam, reclamam e fazem outros barulhos que rapidamente mostram o que eles sentem. Eles sofrem de ansiedade de separação, o que tende a resultar em um comportamento destrutivo. Número 3 – Galgo Alemão O galgo alemão é uma das mais antigas raças de cães conhecidas em todo o mundo. Ele se distingue por sua pelagem espessa, elegante e sedosa. E sua cauda com uma curva em anel no final. Devo dizer que é um pelo incrível. O galgo alemão é literalmente elegante. Sua aparência é diferente de qualquer outra e os tornou extremamente populares no mundo de concursos de cachorro. Esses cães vieram do Afeganistão e foram inicialmente chamados de tazes. Eles são cães de raça pura que costumam ser afetuosos e divertidos. Na verdade, você pode ir muito rápido e julgá-lo por sua aparência sofisticada. Mas você ficaria surpreso ao descobrir que esses animais são bem brincalhões. Um macho adulto pode pesar de 26 a 34 quilos e atingir 64 quilômetros por hora. Número 2 – Saluki Chegando ao nosso número 2, é outra raça muito antiga. Saluki é uma raça de cães feita para caçar. Principalmente pela visão e olfato que eram usados para rastrear animais selvagens. São mais leves, um pouco mais angulares e mais magros do que os galgos. Os Saluki são rápidos como o vento. Magros como uma super modelo magrinha e são profundamente leais aos seus donos. O Saluki é indiscutivelmente a segunda raça de cães mais rápida do mundo. Um adulto pode chegar a pesar 27 quilos. Eles podem alcançar uma velocidade máxima de 69 quilômetros por hora. Mas ainda assim, não superam os guepardos. Número 1 – Galgo inglês O galgo inglês é do tipo lebre ou do Reino Unido, que foi criado para corridas. Eles eram usados para caçar lebres, raposas e cervos. Galgos ingleses são também ágeis, obedientes, bem comportados, gratos e muito meigos. São cães muito afetuosos que requerem muito cuidado e atenção. Mas a característica mais notável é a velocidade. Eles podem não parecer sensíveis, mas na verdade eles são. E isso às vezes afeta na sua velocidade. Independentemente de seu nível de energia estar no teto, eles podem atingir velocidades máximas de 72 quilômetros por hora. É por isso que são chamados de Ferraris dos cachorros. Ficaria encantado que um galgo inglês pode desafiar um guepardo em uma corrida de média a longa distância. Você esperava que eles seriam tão rápidos? Deixe nos comentários! Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossos próximos vídeos.